Deus está aqui, Deus está aí. Gratidão a você que já está aqui comigo. Nós estamos em guerra espiritual. Estamos com confiança, mergulhados nesta nova série aqui no H11. Bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos apresentando a história de Helena. É uma história de força espiritual. Por isso, essa história veio parar aqui, nesta série guerra espiritual. É uma história de força no Senhor, de força em Deus. Você vai ver isto e já estamos contemplando isto. Helena foi à Inglaterra falar com a rainha sobre a perseguição na Rússia. Helena estava pronta. Parabéns a você que está acompanhando cada episódio. Terminamos a última parte falando sobre o poder de Deus na vida desta mulher chamada Helena. Helena Piasseque. O poder de Deus na sua vida. Helena orava. As pessoas eram curadas, restauradas. Eram libertas da prostituição, do espírito de prostituição, da opressão. O vício da bebida. O poder manifestado era tão grande que as autoridades começaram a se preocupar novamente, enquanto procuravam um jeito de interromper a atuação de nossa irmã Helena. O Czar Nicolai II havia sido despojado do trono e deportado para a Sibéria, onde foi fuzilado com toda a sua família. Um governo provisório inspirado e dirigido por Kerensky assumiu o comando da nação. Várias vezes e severamente ameaçada, Helena agora estava na mira das autoridades que urdiam planos visando calar esta mulher, cuja influência eles temiam muito. Não vai ser fácil dominar esta mulher. Ela é culta, inteligente e já tem conquistado a confiança do povo. Era isso que diziam. Antes de ir para os Estados Unidos, ela não nos incomodava com o seu discurso doutrinário. Agora, porém, insiste nesta mensagem que nada tem a ver com o que pregava antes. É isso que não entendo. O que será que a fez mudar de ideia? Era uma outra pergunta. E faziam. Seja lá o que for, não interessa. Esta mulher vai ter que parar com isso já. Ah, disse uma autoridade. E assim, num sábado de manhã, Quando Helena estava ministrando a palavra de Deus para uma multidão que a rodeava na feira, Helena foi interrompida por alguns policiais que advertiram severamente, dizendo, Que mensagem maluca é esta que a senhora vive anunciando a este povo? Vamos já desmentir tudo isto? Ou então, a senhora estará proibida de continuar falando em público. Desminta tudo o que você tem falado. Desminta tudo. Sem se intimidar. Helena externou seu ponto de vista. Ali mesmo, em público, Helena disse, Desmentir como? Não se pode desmentir uma verdade. A doutrina que eu prego pode ser contrária aos princípios ortodoxos, Mas não é contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Isso não interessa, replicou o militar. A ordem que recebemos é comunicar-lhe que não deve continuar falando estas inverdades. Tranquilamente, Helena encerrou a conversa. Está bem. A comunicação já foi feita. Muito obrigado, disse Helena. Os homens militares se retiraram muito sem jeito e completamente inseguros A respeito da atitude que Helena tomaria. Assim que eles se perderam no meio da multidão, Helena se colocou novamente em cima da mesa E continuou a pregar a única mensagem Que a deixava com a consciência pura e a sensação do dever cumprido. Em seguida, Helena orou, despedindo o povo na certeza De que o seu trabalho não era vão no Senhor. Na outra semana, lá estava Helena outra vez no seu posto, Quer cantando ou pregando a palavra de Deus com ousadia e coragem, Sempre anunciando um evangelho de esperança, Um evangelho de libertação. Enquanto as pessoas iam sendo salvas, Os líderes iam se preocupando de verdade com aquela situação. As perguntas que faziam eram O que poderemos fazer com uma mulher dessas? Se fosse um homem, seria fácil. Dava-se um sumiço nele e pronto. Mas uma mulher... Não sei o que fazer, disse uma das autoridades. Principalmente uma mulher conhecida como essa. Uma mulher culta, importante. O que vamos fazer? Essa era a pergunta. O que vamos fazer? Apesar de toda falta de respeito para com a vida daqueles que se rebelavam contra essas forças policiais, Havia na Rússia um princípio que protegia as mulheres de qualquer tipo de violência contra elas. Talvez por isso Deus elegera Helena. Para que nesse tempo o Senhor pudesse confiar o seu plano de resgate para aquele país. Por isso o plano de Deus estava cumprindo-se na vida de Helena exatamente neste momento, Quando a perseguição tornava-se tão intensa na Rússia. Helena continuava a pregar a palavra. E sempre, no sábado, vidas eram libertas. Vidas aceitavam o plano da salvação, entendiam o plano da salvação e aceitavam a Jesus Cristo como salvador ali mesmo, Em público, na feira. Corajosamente, sábado, lá estaria Helena, pregando a palavra, ministrando salvação. Graças a Deus. Graças a Deus por uma história como essa, não é verdade? Graças a Deus. É incrível a gente tomar conhecimento de que em um tempo como esse, Um tempo tão difícil, quando o Kizar, na Rússia, tinha sido exilado lá na Sibéria e foi morto de uma forma terrível. O Kizar foi morto com suas filhas, com uma esposa. Que coisa mais triste. Com seu filho também. Que coisa triste. O filho do Kizar, que, enfim, demorou tanto para vir e acabou nascendo com um problema de saúde. Eles queriam um filho e o filho nasceu. Enfim, a história, nesse momento aqui, na Rússia, é terrível. Eles tiveram coragem, esses comunistas, esses homens que queriam tomar o poder, Pois eles têm coragem de assassinar o Kizar com a família inteira e fizeram isso. Neste tempo, Helena estava aqui pregando a palavra, subindo na mesa e pregando a palavra com ousadia, coragem cheia do poder de Deus. Imagine a guerra espiritual que ela entendeu, a guerra espiritual que ela teve que enfrentar contra este regime, contra os policiais, os militares que iam lá tentar fazê-la desmentir a mensagem que pregava. Mas ela diz, eu não tenho que desmentir nada, porque o que estou falando é a verdade, a verdade. A verdade não tem que ser desmentida, é a verdade. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por esta vida. Obrigado por Helena. Obrigado por Cassimir. Obrigado, Senhor, por este exemplo. Fortaleça-nos no Teu poder. Dá-nos também coragem e ousadia. Ah, Senhor, que possamos estar dispostos a enfrentarmos a guerra espiritual, a vencermos. Que possamos batalhar por meio da oração e da Tua palavra. Senhor, guerrear e vencer. Obrigado por aqueles que estão junto comigo. Fortaleça cada um, Senhor. Eu oro com confiança, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que você, minha amada, você, meu amado, possa ser fortalecido no Senhor para vencer cada dia. Não esqueça de entrar no site encontrocomapalavra.com Entre lá. É um estudo bíblico gratuito. É bom você conhecer encontrocomapalavra.com Deus lhe abençoe grandemente. E com a vida entregue ao Senhor, eu digo, até amanhã.